Pelo menos sete pessoas, cinco delas turistas, ficaram feridas em uma emboscada dos talibãs quando viajavam em um comboio com proteção policial na cidade de Herat, no Afeganistão. Os talibãs cercaram os carros e começou um tiroteio. Logo depois, explodiu uma bomba entre os turistas, que ficaram levemente feridos. Herat é uma das cidades mais seguras do país e atrai muitos turistas por sua cultura e por ser a conhecida cidade de Alexandre o Grande. O Afeganistão vive um de seus momentos mais sangrentos da história desde o início do conflito em 2001, com 5.166 civis mortos e feridos no primeiro semestre de 2016, 4% a mais do que no mesmo período do ano passado, segundo dados da Missão das Nações Unidas no país. Desde o fim da missão de combate da OTAN no final de 2014, os talibãs ganharam terreno no país e quase controlaram um terço do território afegão, segundo dados dos Estados Unidos. Tchau, tchau.